Alô gente, eu sou Toninho Bondade, sonoplasta da Rádio Globo e vou apresentar para vocês agora a mesa de áudio da Rádio Globo, o estúdio da Rádio Globo. Vem comigo nossa Jéssica Lima, nossa jornalista Jéssica Lima filmando, fazendo esse vídeo aqui para a gente. Esse é o bonito estúdio da Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio, Rádio Globo e agora eu vou apresentar para vocês a mesa de áudio da Rádio Globo, essa mesa linda preparada para os sonoplastas e operadores de áudio da Rádio Globo trabalharem com a maior tranquilidade do mundo. Olha que bonita mesa, trabalho bacana do nosso departamento técnico, então esse é o estúdio da Rádio Globo, bonito como vocês podem ver e essa é a mesa de áudio da Rádio Globo. Eu, Modéstia Aparte, Toninho Bondade, tenho um caso de amor com a mesa de áudio, com essa não, com todas as mesas de áudio do Brasil, porque quando eu chego diante dela, ela me dá bom dia e eu dou bom dia para ela e aí começa um lindo caso de amor. Aí agora eu vou encerrar esse vídeo com uma vinheta aqui, Jéssica, filma aqui ó. Então, um bom dia para todos os sonoplastas e operadores de áudio do Brasil, todos os ouvintes, todo mundo ligado na Rádio Globo. Um abraço do Toninho Bondade, sonoplasta da Rádio Globo. Obrigado pelo carinho de sempre.